O Carnaval de Salvador, que é a maior festa popular de rua do mundo, começou oficialmente na quinta-feira e vários artistas passaram por aqui. E hoje é o segundo dia do Carnaval de Salvador aqui no Circuito Barrondina. E a noite só está começando para aqueles soleões que querem curtir tudo de pertinho e não perder um só segundo. Márcio Vito passou fantasiado com o direito à barriguinha das gêmeas, homenageando a cantora Ivete Sangalo. Ele que também gravou com Ivete Sangalo a música no groove como uma das concorrentes ao hit do Carnaval de Salvador. Eu achei uma homenagem maravilhosa, muito linda. Márcio Vito é um cara que tem um coração imenso. O Bloco das Poderosas com Anitta animou a Barrondina de uma forma bem democrática, com o seu bloco sem cordas. Ela colocou os foliões para dançar com a música Tique Nervoso, que gravou junto com o Xande do Harmonia do Samba. Eu quero ver agora, hein? Márcio Vito é um coração imenso.